Fala pessoal, antes de começar o vídeo é o seguinte, vocês estão ligados que esse vídeo aqui está grande Por que esse vídeo está grande? Isso aqui foi um evento Então, como vocês seguem pedindo live, live, live Eu ainda não me acostumei a fazer live, mas eu vou fazer ainda, pode ficar tranquilo Eu fiz um evento, quer dizer, teve um evento, eu participei É uma corrida de kart Então o vídeo está longo, está engraçado, vê aí, vê tudo, tá ligado? E eu vou estar aí no chat olhando com vocês na hora do evento, se você está vendo na hora do evento Se já está depois, acabou, né tio? Então, deixa esse likezinho já no início para dar aquela fortalecida, demorou? Comenta aí no chat aí, e é nóis, filho Só começar o vídeo aí, fui! Ai, seu Samu, me ajuda Ai, minha perna Foi mal aí pela demora, meu Não, tranquilo Que chamaram lá na pista de kart E o cara estava na água, não tinha como buscar ele Ah, entendi Eu também estava indo para lá, mano Aí eu bati aqui, caraca, velho Ah, certo Mas já está rolando corrida, já? Não, não, a corrida começa 9h30, mano Ah, não, acho que eles só estão aquecendo É, só aquecendo É, só aquecendo, estão naquelas voltinhas Eu fui parar a minha moto Pô, eu vou lá também Vou deixar a moto ali, ó É, muito obrigado, Samu Muito obrigado, estou bem aí Vou pegar a moto do Samu lá também E fazer acompanhamento lá Beleza Demorou, é melhor, é melhor Vai salvar umas vidas lá, mano Sim, sim Calma aí, Samu Qualquer coisa eu tenho que dar carona Calma aí Deixa eu ver se essa porra vai funcionar, né Ah, vai funcionar, vai funcionar De boa Então, é o seguinte Caralho, eu estava vindo para cá, mano Dele uma porrada naquele muro ali Que foi olhar para trás, velho Vai ter a corrida de kart Caralho, hein Demorou para sair aquela corrida de kart, hein, mano Mas demorou para sair aquela corrida de kart, hein, mano Mas demorou para sair aquela corrida de kart, hein, mano Mas demorou para sair aquela corrida de kart, hein, mano Desde que eles colocaram aquela pista daquela vez Agora que está tendo um torneiozinho Pelo menos que eu estou participando, né Acho que teve um antes Que eu não consegui ir Esse aqui, então, provavelmente é o segundo, velho Agora sim Agora a gente vai testar, mano Foda é o FPS, né, mano Caralho, queria estar com Vamos ver, talvez lá o FPS está um pouco melhor Mas acho que não Tem muita gente lá, velho Deve ter um, sei lá Olha o FPS já caindo, já, mano Só de chegar aqui, velho Deve ter umas 20 cabeças lá, mano Os caras já estão quase morrendo lá Eu vou aguardar minha motinha aqui na garagem Só os kart Só os kartzinhos Só os kartzinhos Aê, tiozão Vá sim, irmão Onde é que eu deixo o meu kart? Sai daqui, rapaz Sai, sai, sai Acho que eu deixo o meu kart Deixar por aqui mesmo Deixar aqui, né, mano Deixa aqui Deixa eu trancar ele Deixa essa porra aí Não ia pegar não, tio Ixi, está tendo uma loucura ali, mano E aí, já começou a corrida já? Não, ainda não Ah, tá Caralho, tem uns caras coloridos aqui, né, tio Porra Ai, ai, vamos dar aquela aquecida Seu boné vai voar, hein, irmão Seu boné vai voar Deixa eu tirar o meu ideiro aqui O que é que está ligando, mano? Ixi, não vou atender nada não Uma corrida aqui O que é esse aqui? Olha se não é o bigodinho rosa, rapaz Olha o bigodinho rosa aqui O cara nem está aqui, tá ligado? Deve estar fazendo outra coisa Nem está me ouvindo o que eu estou falando com ele Esse cara até chorou e já era, tio Ei, mano Está dando para dar uma voltinha de aquecida Ou nem está podendo? É, eu fui uma agora Fui uma agora Quase me taquei no meio da água, velho Mas pode dar uma aquecida? É, mas pode Pode? Pode se você se qualificou para vir? Lógico, lógico Sim, mano Ah, então acho que pode, pô Então vou dar uma aquecida aqui Deixa eu dar uma aquecidinha aqui, mano Só para A corrida vai ser para lá, né, mano? Queria que seja para cá Se for contrair, vai bugar minha mente Vamos ver aqui Só lembrar essa curva aqui Como tem que fazer Abre um pouquinho Vem para cá O que eu estou pensando na estratégia? Eu vou deixar os caras passarem um pouquinho na minha frente, tá ligado? Porque vai rolar muita batida, mano Vocês estão ligados disso, né, mano? Aqui eu posso sentar um pouquinho ao pé, de boa Mais um pouquinho Tranquilex, mano Por aqui a gente já está Memorizetes Vamos voltar aqui Tá tranquilão Tranquilão Agora só tem que esperar o horário do evento, né? Tá marcado para As 21h30 Agora são 21h22 Agora 21h22 Então Falta 8 minutos para começar o evento Enquanto isso a gente vai dar uma aquecida Não sei para o lado que eles vão fazer, mano O correto é vindo para cá, né? Agora se for para lá Caraca, o cara botou nenhum Vamos, velho Porra Aí eu não sabia que dava botar nenhum, hein? Ó, para cá Para cá também pode, né, mano? Olha aqui a setinha mandando para lá, ó Eu estou achando que é até para cá, mano A parada, velho Acho que é para esse lado, ó Até as placas estão certinhas Aí tem que ficar esperto com os caras Que tem um kartzinho já tunado, né, mano? Eu fui burro Eu poderia ter dado um atunadozinho também Mas está tranquilo Acho que isso não vai contar muito, não Tá, já aquecemos o nosso kartzinho aqui O prêmio Vamos lá falar os prêmios O primeiro, 200 mil O segundo, 100 mil O terceiro, 50 mil, se eu não me engano Então está tranquilo, né? O cara já pegou um carro ali Que nem deveria Ó, ó Ó o bandidão aí, ó Vem, cara Ô, seu curto Fala, viado Fala, cara Ah, cara, está te procurando, viado Fala, Vera, Verão Vai lá, entra lá Ô, mano Ô, meu kartzinho Porra, o cara é louco, tio Ó, esse carro aí não vale não Ó o outro ali em cima do kart Se ferrou Tá, tranquei meu kartzinho ali Deixei ele ali, mano O cara aqui vai só assistir Tã, dar, dar, dar Vou dar uma bicuda nesse cara Ficar com essa buzina chata, vei Tá bom, mano Deixa eu saber essa porra, tio Caralho, vei Tá vendo as nuvens aí, meu irmão? Claro, aquela estrelinha ali, aquela estrela, olha aquela estrela Olha os passarinhos lá, as gaviotas Olha pra cima aí agora O que você tá vendo agora, irmão? É o vazio, né? Tá vendo vazio nada, tio Tá vendo outra coisa, velho Tá vendo vazio Eita, porra Que foto, tio Vou tirar alguma foto Eu não tô tirando foto, cara Eu tô olhando o celular, porra Rapaziada, onde que eu posso pegar meu carro aí? Ei, gente, esse maluco de verde aí Eu já vi ele correndo, trapaceiro pra caralho Caralho, parece vera-verão, mano Cara, é trapaceiro demais, irmão Não parece não, vera-verão, esse mano aqui, velho Vera-verão o que, mano? Tá zoando, já Não, cara, só não Mas tá, Luiz Hamilton, tá ligado? Luiz Hamilton? Luiz Hamilton com a bandeira da Alemanha no peito? Que porra, que isso? É o que? É o Sebastian Vettel, sei lá Só sei que só que não é O Schumacher Ah, só dou uma dica aí Cuidado pra não cair da pista, hein? Ela é bem... Olha a reencarnação de Ayrton Senna Ó, eu tenho que falar isso Eu tenho que falar isso É pra isso aqui, ó Que gosta de jogar os outros pra fora da pista Nada disso Esse aqui, esse aqui, ó Eu sou piloto profissional E ele é tão... E ele é tão... Ele é tão... Ele é tão bandido Que ele grava com a GoPro E coloca nas redes sociais dele Eu entro, sei que isso não Qual é a reencarnação dele? Ele é doido Nem uso, sei não Pega seu celular aí, tá ligado? Procura... É mentira, é mentira Tonhão bandidão Tonhão bandidão É ele mesmo Tonhão bandidão? Não é ou não Não é ou não Não é ou não Isso é perfil fake Aí é quem fica uma criana, mano É fake, né? É fake, é fake É fake Mas, ô, você é barbeiro? Não, mano Eu sou leiteiro Ah Tá como trabalho aí de leiteiro? Tá bem, mano Na real nem trabalho As pessoas trabalham pra mim, né, mano Milzão, eu deixo ganhar, hein Milzão, eu deixo ganhar Sete milhões, eu deixo você ganhar Sete milhões? Puta que pariu Você vem com essa roupa de astronauta aí, mano Você tá achando que você é do futuro? Eu vou rodar todo mundo Eu vou rodar todo mundo Ó, se o cara me rodar, eu passo aqui sim, mano Ih, o cara tá calando Eu vou rodar todo mundo O cara tá super natural Que porra é essa, velho? Eu vou rodar todo mundo Ô, astronauta, vai pra nada Ô, mas como funciona esse trabalho de leiteiro aí Que eu fiquei interessado Você tem que pegar o leite da vaca Eu tenho que ficar provando meu leite, mano Tem que provar meu leite, né? Ah, mas você falou que... Como é que funciona o trabalho de leiteiro? Pergunta, né? Você pega o leite lá e vê Que simples O trabalho de leiteiro funciona assim, ó Você pega o cachorro e põe o leite dele Doando, doando É da vaca não É do cachorro Não dá essas tetas aí Pelo amor deus, pergunta bicho Vem cá, vem cá Ô, rapaz, isso é difamação Não, rapaz Meu Deus do céu Ninguém explica a ninguém mais nessa cidade Cara, é tudo louco Eu vim de macacão de corrida Eu vim com a minha roupa social mesmo Ô, cê não, cê tá no piso de marilha mendonça, hein, mano Cê quer ir com roupa de piloto Não, cê não, cê não Não, caralho Pô, saiu de paletó, mano Pra correr de paletó, tio Quem é que corre de paletó, mano? Que corre de paletó? Que corre de paletó? Que corre de paletó? Seu paletó paga 10 mil dólares lá nos Estados Unidos Aí, neto Dorte por mim, aí, neto Opa Não, eu tô se parando que me dá 2 mil reais Não vai voar, hein Não vai voar, hein Não vai voar Eu te dou Cadê, mano? Já deu horário, já deu horário Vai começar, não? Não dá, rapaz Sempre tem um atrasinho, né? Aquele atrasinho de 3 horas, né, não É normal É, que nem naquele... Iai, 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 iai 1.0 Tô ligado, tô partidário Rapaz, fica ruim É, Tonhão, de boa, mano Também basquei lá Tranquilo, tranquilo Aí Eu aposto mil reais que eu ganho de todo mundo Ó, você conseguiu recuperar as vacas, não, fazendeiro? Tô brincando Consegui, consegui, ué Ó, Tonhão, Tonhão Eu fui lá na fazenda, tá cheio de vaca lá, hein Agora sim, eu vi as vacas É normal, né, mano É normal, né Ó É que sempre eu vou lá, tá ligado? Não tem vaca Cê gostou, né Gostou do beijinho, né Gostou do beijinho Gostou do beijinho Ixi, valeu, mano É, que é... Guarda de trânsito chegando aí Guarda de trânsito chegando aí Vai correr sem incapacidade Não tem medo de morrer, não, tá ligado? Ô, louco, aí sim Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, pera aí Ah, Gabriel Vem lá Vem lá pegar, calma aí Caralho, mano Cê tá chave, hein Mano, cê tá muito feio, irmão Pô, cê vai pro espaço Ou cê vai como? Cê vai andar de kart, velho Cê vai pro espaço Ou cê vai... Olha esse maluco aqui, velho Esse maluco aqui Esse cara veio de outro planeta pra participar, velho Ô, caraca Caralho, tirou meu cabacete, velho Vai se fuder, mano Não, vai tomar no seu cu Ah, caraca Que eu pôr a arma na sua cabeça e te prendo na prisão, rapaz Toma cuidado Ô, louco, ô, louco Ah, o Tonhão aí das vacas, rapaz E aí, Tonhão Matei umas vaquinhas de lá, rapaz Tomara que esteja registrado, né, irmão Aí tá tranquilo Tá pagando nada esse ladrão Tá pagando fone Lógico que tô, rapaz Ladrão, ladrão Não tá pagando nada Lógico que tô, rapaz Foi eu e meu pai lá, rapaz Foi eu e meu pai e a amiga do meu pai, rapaz Não tá pagando nada Ô, pessoal Faz uma fila ombra ombra aí, pessoal Faz uma fila ombra Fila, 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 fila Vai, pode Fila ombra ombra Cada vez Só fazer uma fila É, qual o ombro primeiro? Qual o o primeiro? Que toda a tem aqui se mexendo Meu Deus do céu, velho Primeiro vai ser eu Aí, aí, aí Não Ombra ombra, ombra ombra Primeiro... Os primeiros sempre serão os últimos Então Ô, Neto Que que você tá fazendo aí, Neto? Shhh Tô sinalizando nessa... Caralho Caralho, tem gente que tem aqui, tio E essa placa? Sustentada pela... Pela física quântica Desce do carro aí Bem, amigos da Rede Globo Estamos aqui ao vivo Com a evento de kart Ô, mano Não pode carro grande aqui, não Ô, amor Cuidado com o meu kart É, tio Fic... Fic... Caramba Ô, doente, olha os kart aí, ô E aí, Rafa Levanta aí, fi Você acha que a vida tá fácil assim, parça? Tô de boa É... Tem que ser PM, mesmo Ô, louco Caguetão na tora, hein Caguetão na tora Eu não sou PM, não, fi Eu não sou PM, não Ah, né, né, vai Não, sou não, rapaz Vai pra fila aí, pessoal Vai pra fila aí Vai pra fila aí Neon rosinha, olha aqui Ah Ficou que eu andando com a aventura da Rucão, hein Mais cedo, então? Eu, eu andando na Rucão, não lembro disso, não Mas tem gente que tem aqui, mano Um, dois, três, quatro, cinco, seis É, eu vi Você tá vendo coisas 15 Você tá muito louco Tô não, mano Sou doidão Tem 15 pessoas participando aqui, né É Não Deixa eu contar Um Mais um hint 20 mais um, 40 40 40 mais um, 32 Ih, nós estudamos matemática 30 de arado Prazer Tico de garis Tem mais um, três Tem 15 pessoas Tem 15 pessoas Tem que estar no ciclo Tem que estar no ciclo Tem que estar no ciclo Na moral Anota a minha placa aí, tá ligado Que vocês vão ver ela lá no ciclo Ó Vocês vão ver Eu vou olhar no... Ih, rapaz Esse cara é mágico, rapaz Que rindo, rapaz Tem que ser o negro, rapaz Não tem que ser o negro Foi Deus que me puxou aqui Bebe Baby Shack Turururu Fique em silêncio aí Fique em silêncio aí Fique em silêncio aí Pelo amor de Deus Fique em silêncio aí Senão vai tá fora Ô louco Mandou Mandou uma... Da ditadura aqui, mano É esse dos outros por aquela fumada né agora ele está a fila vai também vou em o que ele pode a presença de dois um pacotinho na entrada aqui outro quando eu ganhasse que é trouxe já trouxe o que eu falei trouxe tá ouvindo coisas eu trouxe dois um agora quando ganhar vai ficar quieta aí eu quero que eu olha só vem primeiro aqui a frente e o fluxo vem cá e rapaz boa sorte ele vai tentar pegar meu cart aquele cartel batista silêncio aí pessoal batista batista vai lá sacola sacola 5 vai para onde faria rapaz vai lá sacola sacola quem dá daí tá aí quem tem dado aí é o batista primeiro mano cala a boca pelo amor de deus deixa só o adem me falar mano o que que é adem e perna vai lá perna e para de falar se o senhor não fala a boca eu vou te quebrar uma porrada sabe que tem bateria mano tipo vai um tanto e depois vai outro só fica lá que a gente chama só fica aí na filombron não oxe ele falou meu nome por isso que eu vim aí meu irmão tá cheio pra caralho aqui do meu lado hein aí marca minha placa depois aí eu sou o último aqui que ele chamou não escreveu o nome da plateia rapaz pode ser louco o 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